Um ataque de abelhas assustou moradores da Cachoeirinha na zona sul da capital hoje pela manhã. As abelhas ainda estavam espalhadas pela área depois do susto. Todo o local foi isolado pelos bombeiros. O ataque começou cedo, por volta das 8 da manhã. Aqui funciona um centro de Umbanda. Seu Delmar e a mãe de 94 anos estavam juntos quando tudo aconteceu. Por conta do ataque, 46 cachorros que foram resgatados da rua pelo líder espiritual foram picados e 5 morreram. As abelhas tinham feito uma casa dentro de uma casa de isopor. Sempre, sempre eles diziam que vinham e nunca vieram. A verdade é essa. Eu não gosto de mentira porque eu sou um homem idoso. Estou todo mutilado, perdi 5 animais. Foi a coisa mais terrível e agonizante na minha vida. De acordo com os moradores, os insetos se alojaram aqui na casa do seu Delmar faz 3 meses. Apesar do trabalho do corpo de bombeiros, antes do ataque de hoje, outros chamados já foram feitos. E eu sempre ligava para o corpo de bombeiro e o corpo de bombeiro dizia que vinha e não vinha e eu não sei, sempre desligava. E na verdade ninguém me atendeu em hipótese nenhuma. Os bombeiros afirmaram que a colmeia estava dentro de uma caixa de isopor, próximo da árvore. Segundo o capitão, a dispersão das abelhas só pode ser feita à noite. Por isso, eles devem voltar ao local. As abelhas podem estar migrando e por algum movimento brusco de alguém, às vezes brincadeiras de bola ou tentativa de cortes de árvore de poda, diversas situações. Nesse caso, o solicitante informou que já era uma casa de abelha que tinha na residência dele e que do nada as abelhas começaram a atacar. Provavelmente alguma coisa ocorreu, alguma coisa aconteceu para uma abelha se agitar e atacar alguém. Quem estava pela área da Cachoeirinha, na zona centro-sul, ficou preocupado com o enxame. A gente fica preocupado porque estamos perto, como pode atingir a gente, parentes, clientes aqui também da loja. Mas graças a Deus não teve grandes, assim, digamos, ninguém foi ferrado. O hooligan, o cachorro da Caritas, mora do outro lado da rua e também foi picado. Hoje, inclusive, tinha um, eu vi assim um bichinho, eu fui ver, eu digo, meu Deus, o que é isso? Foi quando o rapaz falou que era ataque das abelhas lá. Aí eu percebi que estava na cabeça dele, entendeu? Por enquanto, as abelhas continuam no local e todos os animais que sobreviveram foram atendidos pelo centro de zoonoses. Um culto em homenagem às vítimas de um dos maiores acidentes de trânsito que Manaus já teve vai ser realizado daqui a pouco no Parque do Idoso. 16 pessoas morreram no acidente do dia 28 de março de 2014. A repórter Cíntia Baladares tem mais informações. Cíntia? Boa noite, Marcela. É isso mesmo. Hoje completam dois anos em que um micro-ônibus e um caminhão bateram de frente na Avenida de Jauma Batista, na zona centro-sul de Manaus. E logo mais será realizado um culto ecumênico em homenagem às 16 vítimas desse trágico acidente, com a presença de autoridades, familiares e amigos das vítimas. E por causa dessa tragédia, o dia 28 de março passou a ser considerado o Dia Municipal de Prevenção a Acidentes e Combate à Violência no Trânsito. E desde a semana passada, o Manaus Trans tem realizado atividades para conscientizar os motoristas sobre a direção responsável. Além disso, durante todo o dia de hoje foram realizadas programações especiais, lembrando essa data que já faz parte do calendário oficial no município de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Em Parintins, novamente, o perigo aumentou na orla da cidade devido ao risco de desmoronamento. O repórter Tadeu de Souza traz as informações, Tadeu. A forte chuva que cai sobre a cidade de Parintins, desde a madrugada do último sábado, provocou um novo desmoronamento na orla da cidade. Trecho que compreende a rua Caetano Prestes. Para ficar mais claro para as pessoas que estão acompanhando o Jornal em Tempo, é o trecho que fica bem em frente à saudosa madrinha do Boi Bumbá, garantido, a senhora Maria Ângela Faria. Todo esse trecho desmoronou neste final de semana. Atendendo o pedido da Defesa Civil Municipal, o comando da Polícia Militar em Parintins interditou todo o trecho da rua Caetano Prestes, onde aconteceu o desmoronamento. Nós acionamos toda a equipe de logística para levar até o local as barreiras e fazer a interdição das diversas vias que dão acesso àquela localidade. Este morador estava indignado com a situação da orla. Eu moro aqui há oito anos e toda chuva, todo período de inverno é essa tragédia. Em nota, a Prefeitura de Parintins diz que tem buscado apoio dos governos federal e estadual para solucionar de forma definitiva o problema. Hoje, Marcela, foi uma segunda-feira de muita chuva aqui em Parintins. Você confere nas imagens do cinegrafista Zé Pimentel e os moradores estão apreensivos com essa situação aqui na orla, aqui na rua Caetano Prestes. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. E olha, quem é dona de casa e vai sempre às compras, sabe como é difícil hoje comprar banana. Além de feia, ela está bem cara. É que a banana tem vindo de longe para abastecer o mercado local. O preço assusta. A gente está querendo banana maçã, banana prata, né? E está horrível o preço. Promoção de R$ 30,00 é o melhor que os vendedores têm conseguido fazer quando a banana quase passou do ponto. A gente faz promoção, entendeu? No caso, está já no final de semana, já, que ela está tão amarela assim, aí a gente faz até a metade do preço. A Paco Van não é a única com o preço lá em cima. Prata e banana branca também estão nas caras. E o motivo está na importação. Boa parte vinha de Roraima, mas a seca severa prejudicou as plantações por lá. O jeito tem sido buscar banana ainda mais longe, como na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Acre. E quanto mais longa a viagem, mais caro o frete. Em alguns casos, passa dos R$ 23 mil. Por isso, a banana está num preço bem alto, né? Mas nós acreditamos que mesmo na Bahia vai começar uma grande safra agora e ela vai reduzir bastante o preço. A banana é o item mais caro da cesta básica amazonense e a baixa produção local tem contribuído para elevar o preço. A gente espera que o Amazonas possa caminhar em busca dessa autossuficiência. Porque quanto mais o Amazonas depende de importação de banana ou de qualquer alimento de outras regiões, mais caro esse alimento chega até a mesa do consumidor amazonense. A produção de banana do Amazonas tem diminuído ano a ano. Esta agricultora de Iranduba desistiu do plantio depois que pragas se espalharam pelo bananal. Muita doença, muita praga. Só prejuízo? Só prejuízo. Está ali um pouco no mato, aí ficou assim à toa. Segundo o IBGE, a produção de banana no Amazonas chegou a 92 mil toneladas em 2015. O estado contribui apenas com 1% da produção nacional da fruta. Esta produtora também desistiu do plantio e tem se dedicado a vender limão e pepino. Vem muita produção do jandira e tudo passa aqui. Além de quando está cheio, eles terem a dificuldade de passarem de canoa, de barca, essas coisas. Ainda tem essa dificuldade deles levarem até Manaus por essa buraqueira. Como a atividade envolve geração de renda local e agricultores familiares de médio e pequeno portes, há um esforço para incentivar o plantio. Porque a banana também é base da alimentação regional. A Embrapa desenvolve tecnologias para criar espécies mais resistentes às pragas. É praticamente aquelas bananas tradicionais nossas, como a prata, a maçã e a pacovã, elas foram praticamente dizimadas no nosso estado. Hoje a Embrapa busca, através dos nossos pesquisadores, tecnologias para substituir essas bananas e algumas nós já temos. A espécie BR Conquista tem sido uma das mais cultivadas na região metropolitana de Manaus. Mas ainda é pouco para um estado que quer ser autossuficiente. Preço baixo na compra da banana ainda é algo distante nas feiras da capital. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã às 18h15.